Nós também estamos programando a construção de um plano conjunto do Ministério da Saúde com a pastoral da AID e principalmente com a pastoral carcerária, para que se possa, juntos, estar nesses locais onde as pessoas mais carentes e excluídas da sociedade possam ter acesso ao diagnóstico e ao tratamento quando o exame for positivo. Eu acho que só assim nós podemos construir um mundo sem AID.